Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, sejam todos bem vindos a nossa comunidade, a qual mostramos miniaturas e carros Se você caiu de paraquedas, faça um tour no nosso canal, tem muitas coisas legais aí para você dar uma explorada, vale a pena, vale a pena Relacionado a miniaturas, tem muita coisa, mas muita coisa mesmo, muitas miniaturas legais, né Em relação a carros, que nosso canal mostra miniaturas e carros, tem muito encontro de carros legais, né Inclusive com drones, imagens de drones, olha galera, coisa mais linda É um canal que infelizmente a visibilização é baixa, mas o conteúdo é de alta qualidade Pode olhar aí, verificar que você vai ver coisa boa Temos vídeos de imagens de drone, voos de drone, tem uma playlist só dessa daí, muito legal A gente tem uns seis vídeos, se eu não me engano Temos vídeos de concessionária, hein, não é concessionária, tem tudo na playlist Tem muita coisa bacana, rapaziada A gente tem projetos dos nossos carros do canal, né, que está um pouquinho parado agora Eu não sei se mais pra frente a gente vai investir alguma coisa, ou vende, ou troca por outra, eu não sei Vamos aguardar o futuro aí, né, estamos pensando aí, analisando umas coisas Apesar que o astrinho ainda tinha umas coisinhas para terminar, né Mas estamos esperando o cascário, cascário está difícil, rapaziada, mas tudo bem Vamos aguardando, vamos deixar no futuro, se não der, a gente vende, troca, sei lá o que a gente faz Vamos aguardar aí o futuro, né Vamos ter calma, vamos resolver as coisas com a cabeça fria, que é a melhor coisa Uma dica aí, hein Nunca faça na emoção Espera, dorme, deixa para outro dia, vamos pensar, vamos raciocinar Não está nada legal, a gente tem mais outros dias aí, né Então vamos ter calma aí, tem coisas que a gente tem que resolver com calma E hoje, hoje é mais um episódio do quadro Coneções E é com ele, o Carlos Maurício, lá no estado do Rio de Janeiro É, nosso amigão Carlos Maurício, veio com suas belas miniaturas Escalam 12, 1,10, hein De bicicletas, gosta de bike? É, o Carlos Maurício aí está aumentando essa coleção de bike E ele veio mostrar para nós, muito bacana, tá, esse vídeo Esse quadro, galera, não é só de miniaturas, pode ser de carro também, tá Como o nosso canal é Miniaturas e Carros Você tem um carro legal, quer mostrar o seu carro Manda a imagem para nós, que nós postamos aqui também no canal A gente faz um vídeo bem legal Inclusive até o Carlos Maurício e o Eric fez os carros deles Bem legal, está aí na playlist, tá, do quadro coleções Tem muita coisa, tem até minha esposa participando do quadro coleções Acho que é o terceiro ou quarto vídeo, tá Então tem tudo lá na playlist, galera, é um canal muito legal Vale a pena fazer um tour aí, quem assiste, quem acompanha, gosta demais Bom, é isso aí, fique com o vídeo do Carlos Maurício Quem vai participar é só gravar com o celular deitado, tá, rapaziada Somo audível e manda nossas redes sociais No lugar claro, né, a imagem tem que estar bem clarinha E manda para nós nas redes sociais, que está sempre aí abaixo na descrição do vídeo Abraço, galera, ficou com Deus, tchau, tchau Fui, fique com o vídeo Boa tarde, meus guerreiros, tudo bom? Tranquilo? Mais uma vez aqui filmando aqui para o canal do Minas.k Leandro, aí eu vou filmar aqui uma Mostrar aqui a minha miniatura de bicicleta Que aumentou mais de umazinha Comprei mais uma bikezinha para mim Grafite, grafite escura Porque eu tenho uma vermelha e amarelinha Agora uma outrazinha, uma bike Você sabe, hein, que eu gosto muito de miniatura de bicicleta também Se você vê bicicletinha aí nas lojas, você lembra de mim Um abraço, Leandro Meu nome é Carlos Maurício Sou de Campos Coitacazes, estado do Rio de Janeiro Mostrar as miniaturas agora aí para o canal de Leandro Estou gravando poucos vídeos porque Ainda vai chegar as miniaturas Eu tenho que ser devagar, porque as miniaturas chegando Estão caras miniaturas, o frete está aumentando muito Aí eu não estou tentando mais condições de comprar as miniaturas Estão caríssimas as miniaturas Miniaturas que eu comprei, vou botar um exemplo De R$200, R$250, hoje está R$380, R$360, dobrou Miniaturas de escala de 1 em 24 Tem uma miniatura que eu comprei por R$120, hoje está R$300, R$280 Esse caro de 1 em 24 a GTR Então aumentou muito a miniatura Então fica difícil para a gente É muito difícil, a exportação também aumentou a taxa Mas essa bicicletinha que deu para eu comprar aqui Gastei aqui em Campos mesmo Essa bicicletinha que eu vou mostrar aqui para vocês aqui Leandro, abraço Aproveitar aí um abraço para todos que estão assistindo aí E dá um joinha Vê lá o canal lá de Vê lá o canal lá de Leandro Muitas miniaturas bacanas lá, tá bom? Miniaturas de João Pedro, João Paulo, Eric Muito bacana Tem moto, várias miniaturas lá, show de bola Vou mostrar aqui agora a miniatura agora aqui da bicicletinha Está vermelhinha Essa amarelinha Essa amarelinha é menorzinho Esse cara é 1 em 8, isso aqui é 1 em 10 Não, 1 em 10, isso aqui é 1 em 12 E essa aqui que chegou hoje para mim, grafite Olha como ela é bonitinha Ela mexe Vou pegar aqui na mão, essa aqui Ela é grandinha Olha que bacana Olha que bacana Ela mexe Me mostrar aqui como ela mexe O pedalzinho Olha, olha Olha, olha É isso que mexe Quer ver? Vou botar aqui assim Que eu estou gravando aqui E Olha Está vendo? Funciona tudo Funciona a correntinha O freio também funciona O freio Tem freio Mangueirinha Potinho d'água Muito bacana Essa bicicletinha Está aí As 3 miniaturas de bicicleta Olha essa aqui É o cilindinho Perfeito Olha o canozinho O cano O canote de alumínio Esse aqui é o canote pretinho Pretinho Canote de alumínio Muito bacana Essazinha aqui Essa que chegou hoje Para mim E comprei com preço bom Muito melhor Aqui em câmbio Também nos melhores Melhor aqui no mercado livre Muito bom mesmo Esse preço De metal Tudo de metal Pendeu de borracha Isso aqui é de metal Pesadinha Bichinho Amarelinho Olha aí Leandro Sou apaixonado Por bikezinho Mais um Mais uma Coleçãozinha Para o canal de Leandro Minus.k É uma Uma filmagem rápida Um videozinho rápido Está aí Bicicletinho Bikezinho Show de bola Esse potinho d'água aqui Ele é agarrado Entendeu? Ele não sai não Ele é agarrado Movimento só a correntinha O pedal O pedalzinho também Movimenta Vou botar a bicicletinha aqui Olha só o pedalzinho Olha lá É de metal o pedal Está vendo? Correntinha também Movimento o pedal Tudo direitinho Muito bacana A bicicletinha Olha o pedalzinho Assim é melhor Mostrar para vocês Está vendo? Olha o pedalzinho Viu? Movimenta tudo Funcional Freiozinho também Está vendo? Está aí então Falou Uma mini Mini bicicleta de bike Eu tenho só essas três Tinha essas duas Agora chegou Essazinha aqui Grafite Falou Meus guerreiros Está aí Mais um canal Um abraço Para todo mundo aí Érica Um abraço Para João Paulo João Pedro Um abraço Para todos Um abraço Leandro Tamo junto aí Mais um Mais uma filmagem E mais um vídeo No meu canal aí O canal de Leandro aí Abraço Boa terça-feira Para todos Fica com Deus Boa tarde Tchau Tchau